MÚSICA 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 Vai começar mais uma novela pra baixo Eu com essa voz de travesti roco Tamo junto com a barra da canal Clandestino Channel Já colocamos o nosso meijo de égua Pra preparar ali dentro Olha lá, tá girando Eu tô aqui arrumando a minha bagunça Olha que bagunça que tá esse daqui Curose Curose Olha só Tô aqui no pátio do meu brother Lá aqui na Cidade de Irun Tô ali eu abri esse portal na frente Puxa ele pra fora Dá uma lavada Depois o negócio lá em Portugal E vou tomar um remédio também aqui Porque a garganta foi pro saco Cara Literalmente Vamos se organizar aqui Fazer o Melhor, não vou fazer nem emes de égua Vou fazer um negócio com limão Cadê? Lá em Portugal achei a Cajibri né Vou fazer propaganda depois não Mas Cajibri na 51 Isso aqui é bom pra garganta É bom pra caramba Mas joga um limão no meio ó Ó Eu não sei se eu tenho mel aqui Acho que eu devo ter mel aqui No meio dessa Essa bagunça minha aqui Mas vamos dar uma ajeitada aqui No negócio todo Deixa bonitinho Cheirosinho Pronto pra viajar Olha aí Dizem que isso aqui de manhã cedo é bom né Dizem que é muito bom esse negócio O limão hein Vamos ali Procurar O lugar pra gente pegar esse Esse trailer Cinco quilômetros aqui né Rotatória que eu não vejo O lado de lá Não conheço nada aqui né É tudo novo E tá tendo uma manifestação Essa televisão Tô fazendo barulho Já tá me incomodando já Tem que abastecer Acho que é por aqui né Tem que abastecer Tá fazendo barulho Tô com a deia Vou entrar Estou vendo Tô com a deia Tem que abastecer Tô com a deia Tem que abastecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mercadona 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 Acho que é ali, né? Errei, né? É ali. É, passei. É lá em cima, lá. É lá em cima. Esse caminhão tá com as luzes de reboque todas depenadas ali, cara. Olha lá. Todos eles aí, que doideira. Nó, velho. O zeboque tá tudo com as luzes roubada, lá. Tchau. 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 Sabe o que eu errei? Será que é no negócio de cima ali? Tchau. 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 Tchau, tchau.